Pega a tropa do castelo, oh, 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 tropa do Genta, tropa do magrelo Pega a tropa do castelo, oh, 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 tropa do Genta, tropa do magrelo A pegada da tropa do Genta que fez ela se enlouquecer A pegada da tropa do magrelo que fez ela se enlouquecer Genta não quer namorar, Genta só quer te comer Dá sete, sete, sem amor, os caras só querem te fuder Dá sete, sete, sem amor, os caras só querem te fuder Genta não quer namorar, Genta só quer te comer Magrelo não quer namorar, Magrelo só quer te comer Pega a tropa do castelo, oh, 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 oh Pega a tropa do Genta que vai jogar tudo dentro O magrelo e o negão que vai jogar tudo dentro Esquilo, 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 esquilinho que vai jogar tudo dentro Senta, senta, faz o movimento Senta, senta, faz o movimento Bota essa buceta, mas não bota sete metros Pega a tropa do Castelo, oh, 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 Tchau, tchau